Obrigada por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos sua história mandando um e-mail para contato. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova, que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br.loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Hoje eu queria falar um pouquinho, um pouquinho nesse tempo que nos resta aqui sobre o coração bem firmado. Mas antes eu queria ler um texto aqui do Salmo 75.1 porque hoje pela manhã, quando a gente estava aqui na reunião de oração, aliás, faço saber a você que todas as quintas-feiras, das oito e trinta até as nove e trinta da manhã, a gente tem uma reunião de oração. É como se fosse um grupo de oração, uma célula de oração, um grupo de conexão de oração. E a gente está aqui já, meu Deus, talvez mais de dez anos, toda quinta-feira. Você é muito bem-vindo. Então hoje pela manhã a gente trouxe essa meditação desse Salmo 75. Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. O Senhor colocou uma palavra profética no meu coração. De que, interessante, nesses últimos quinze dias do mês de março. Hoje é dezesseis. Dezesseis mais quinze costuma dar quanto? Trinta e um, na matemática moderna. Dezesseis mais quinze, trinta e um. Trinta e um é o último dia de março. Olha só que revelação tremenda. Trinta e um de março. Deus falou ao meu espírito que nesses quinze dias Ele vai operar maravilhas. Cara, você precisa receber isso. Porque a palavra profética, a não ser que ela seja bem direcionada para alguém, quando ela é liberada assim do púlpito, é para quem receber. É claro que Deus não vai te forçar. Não é uma obrigação. A gente não está impondo uma palavra profética. Tudo que Deus nos dá é pela graça. Mas tudo aquilo que a gente recebe, a gente recebe fazendo uso da fé. Então é preciso que o elemento da fé entre em ação e você diga assim, Senhor, Tu trouxestes uma palavra profética que nesses últimos quinze dias do mês de março de 2017, não é 2018, tá? Nós vamos chegar lá. Estou falando de 2017. É de hoje até o último dia de março de 31. Deus vai operar maravilhas. Eu não sei qual é a área da tua necessidade ou quais as áreas da tua necessidade, mas sejam elas poucas ou muitas, isso não faz nenhuma diferença para Deus. Recursos é o que não falta no céu. Não tem escassez no céu. Não tem privação. Não tem assim, olha, peçam, mas não peçam muito porque o estoque não foi renovado ainda. Ainda os fornecedores não trouxeram. Não, não existe isso. O estoque do céu já está renovado. E tudo aquilo que você precisa já está disponibilizado a você. Pela graça. Vou repetir mais uma vez. Tudo o que você precisa já foi disponibilizado pela graça. Através da obra que Jesus pagou na cruz, através daquilo que Ele consumou, Ele conquistou para cada um de nós o direito de termos essas maravilhas. Então são quinze dias. Meu irmão, eu espero que não seja só no dia 31 que essas maravilhas aconteçam. Que elas comecem a acontecer hoje. Aliás, eu sei que já está acontecendo. Muitos daqueles que desceram as águas já estão contemplando e declarando as maravilhas do Senhor. Alguém diz amém? Então diga para a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, atrás e à frente. Olha, prepare-se, porque nesses próximos quinze dias maravilhas acontecerão na sua vida em todas as áreas que você precisar e crer. Todas as áreas que você precisar e crer. Aleluia! Maravilhas! Já foram liberadas do trono da graça. Obrigado, Pai. Vamos entrar na palavra de hoje. O Salmo 112, versículo 7, diz assim, o justo, está implícito ali, não está colocada a palavra, mas diz assim, o justo não se atemoriza de más notícias. Tem uma tradução que diz assim, o justo não teme as más notícias. É óbvio que se eu fosse o Espírito Santo, eu teria dirigido Davi a escrever um pouquinho diferente. Em vez de dizer assim, o justo não teme as más notícias, eu suprimiria esse último é do teme. E eu colocaria assim, o justo não tem más notícias. Mas não tem como a gente não ter más notícias. Foi dado a Satanás a capacidade e o poder de manipular circunstâncias contra nós. Preste atenção. Foi dado por causa do sistema desse mundo, que jaz no maligno. Satanás, ele tem a capacidade de manipular circunstâncias contra nós. Não se desespere. Porque tem alguém que está acima dele, que é especialista em mudar todas as situações manipuladas por ele. Não importa se o diabo tem manipulado nesses dias, algumas circunstâncias, trazido más notícias, trazido notícias que, talvez para alguns, são notícias que chocam, são notícias que beiram a desespero. Não interessa. Você serve a um Deus que é especialista em mudar o mal, transformando em um bem. Como José disse para os seus irmãos, olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas o Deus a quem eu sirvo, ele transformou todo esse mal que vocês tentaram contra mim em um bem. Para que pudesse ser conservada a vida. inclusive vocês fossem beneficiados. E aí se cumpriu um ditado, há males que vêm para mim, mas não são todos. Do ponto de vista de Deus, meu irmão, Deus não tem medo de más notícias. Fala para o teu irmão assim, você não deve ter medo das más notícias. Porque Deus, Ele é especialista em transformar o mal em um bem. Completa para Ele, porque Deus é especialista em transformar o mal em um bem. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Versículo 8, o seu coração bem firmado. Repita comigo assim, bem firmado. Bem firmado na fé, bem firmado nas verdades, bem firmado na palavra, bem firmado na fidelidade de Deus, na certeza da fidelidade de Deus, na certeza do amor. Tem uma canção que a gente canta, que diz assim, eu não sei como seria, se eu não tivesse a certeza, do teu grande amor por mim. Quantos tem certeza que Deus te ama? Quantos tem certeza que Ele está no controle de todas as coisas? Meu irmão, não é no controle genérico, é no controle detalhado. O nosso Deus não é um Deus de, 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 de generidade. Como é que fala, pastor? De generalidade. Muito obrigado, professor. O nosso Deus não é um Deus de generalidade. Ele é um Deus de especificidade. Agora fui bem, agora fui bem. Agora mandei bem. Aleluia. Cara, eu tenho crido nisso. É uma questão de você crer. Você sabe que Deus te trata de acordo com o que você crer? Você sabe que Deus te trata de acordo com a sua fé? Ele disse para aquele centurião romano, que pediu para que Jesus pudesse orar pelo seu servo, que estava muito doente. Jesus até esboçou o desejo de ir até lá, para poder curar. Mas Ele disse, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas manda uma palavra, daqui mesmo, a quilômetros e quilômetros de distância, libera uma palavra, e o meu servo, lá aonde Ele estiver, naquele leito de enfermidade, Ele será curado. Jesus olhou para ele e disse assim, seja feita conforme a tua fé. Fala para o teu irmão que está ao seu lado, seja feito, conforme a tua fé. É assim que Deus trata a gente. Deus vai tratar cada um de nós, segundo a nossa fé. O nosso coração bem firmado, não teme até ver cumprido, nos nossos adversários, nos seus adversários, o seu desejo. Meu irmão, a vitória na sua vida que é, filho de Deus, essa vitória é inevitável. É inevitável. A vitória está chegando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Marcos capítulo 11, versículo 22, até o 26, nos conta, nos compartilha, nesse texto, como que essa vitória, pode ser chamada, a existência, e como que ela pode ser, incorporada no nosso dia a dia. Ao que Jesus lhe disse, tenha fé em Deus. Interessante, Jesus dizer isso. Porque Jesus poderia ter dito assim, tenha fé. Mas a gente sabe, que muita gente tem fé, mas não é fé em Deus. tem fé na mente positiva, tem fé em filosofia, tem fé no guru, tem fé em tantas crenças malucas. Mas aqui Jesus foi específico. Olha, vocês precisam de ter fé em Deus. Fé em Deus. E a gente entende o seguinte, que ter fé em Deus, é ter fé naquilo que a palavra de Deus diz. Porque Deus e a sua palavra, é uma coisa só. Nós aprendemos isso. Deus e a sua palavra. Não tem como você dizer assim, cara, eu quero muito conhecer a Deus, mas eu não quero ler a Bíblia. Não vou te dar uma boa notícia. Não tem como você conhecer a Deus, sem conhecer a sua palavra. Nós conhecemos a Deus, em conhecendo a sua palavra, que é revelada a nós, pelo Espírito Santo, que já habita em nós. e que nos concede Espírito de sabedoria e de revelação. No pleno conhecimento da sua vontade. Para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, iluminados. Para que a gente possa entender três coisas. Primeiro, quem nós somos nele. Quantos sabem o que você é em Cristo? Fala para o teu irmão assim, eu sou nele uma nova criatura. Eu sou nele justiça de Deus. Eu sou nele mais do que vencedor. Eu sou nele luz. Porque a Bíblia diz, vós sois luz do Senhor. Eu sou nele rei. Eu sou nele sacerdote. Eu sou nele um cidadão do reino de Deus. Então, os nossos olhos são abertos para que nós possamos entender quem nós somos nele. O que nós temos nele. O que nós possuímos nele. Qual é a nossa herança, o nosso direito. Você tem direito de ser saudável no seu corpo. Diga assim, saúde plena me pertence em Cristo Jesus. Família abençoada me pertence em Cristo Jesus. Vida financeira abundante me pertence em Cristo Jesus. Meu irmão, é o que você tem nele. E o que você pode nele. A Bíblia diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Não existe fé de boca calada. Não existe uma fé mental. Eu penso, não, você tem que declarar. e é interessante aqui que Jesus nos ensina a combater o problema olhando para o problema e dizendo ao problema, sai da minha frente, porque se você não sair eu vou te atropelar, mas você não vai me paralisar. O monte fala de um desafio que aparentemente é quase que impossível de ser transposto, mas não existe impossíveis para o nosso Deus. Meu irmão, se você quer romper limites na sua vida como eu quero, nós temos que aprender a dizer, se alguém disser, se alguém usar a voz como uma voz de comando, como uma voz profética, uma voz de autoridade, esta voz já existe em você. Eu sei que as circunstâncias vão tentar te intimidar para que você não a levante contra as circunstâncias contrárias, mas o Senhor vai te ensinar a usar a sua voz, a falar contra qualquer coisa que esteja tentando impedir você de conquistar aquilo que já foi conquistado para você em Cristo Jesus. Crer que se fará o que diz, assim será com ele. Olha só o versículo 24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedir diz, crer de que recebestes e assim será convosco. Interessante porque nesse versículo nós temos os três tempos do verbo, o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. Mais precisamente o tempo presente, aquilo que vocês pedirem hoje em oração, creia que você já recebeu. Quando é que você recebeu a resposta da sua oração? quando Jesus morreu naquela cruz e conquistou para cada um de nós o direito de sermos mais do que vencedores em todas as áreas. E assim será. Olha só, o presente, Senhor eu te peço, com base naquilo que eu já sei que tu me destes, qual é o pulo do gato? Qual é o segredo da oração respondida? É você orar segundo o entendimento que o Espírito Santo te traz na palavra do que Jesus já conquistou para você. Ainda tem muita gente que imagina que a vontade de Deus pode ser trazer uma enfermidade sobre você. Ah, pastor, eu fui em algum lugar e alguém disse que essa doença que eu estou passando é uma prova de Deus para que eu possa aprender uma lição. mas é, isso não está de acordo com a palavra. Aliás, não está de acordo nem com a lógica humana. Eu não conheço nenhum pai que tenha chegado para mim e dito assim, pastor, meu filho está muito temoso ou a mãe, meu filho está muito rebelde, nessa noite eu obriguei, eu obriguei a ficar sem roupa nenhuma lá no quintal e exposto na chuva para ver se ele pega alguma doença e essa doença o coloque na cama e ali na cama ele reflita sobre a vida e pare de temar tanto assim. Meu irmão, não tem nenhum pai por mais desnaturado que... Quantos pais nós temos aqui? Pai e mãe. Você já arquitetou isso? Confessa, você já fez esse plano para ver se o seu filho para ver se o seu filho muda de comportamento? Claro que não. E às vezes nós somos levados a atribuir a Deus atitudes que são absurdas porque nem nós como seres humanos limitados cheios de deficiências nós planejamos nós nunca planejamos isso para os nossos filhos os nossos filhos por mais que temem por mais rebeldes que sejam eles vão ter cama para dormir todos os dias eles vão sentar à mesa para poder comer o melhor a comida que todos nós comemos por quê? Porque é o nosso filho e não é essa maneira Deus não nos corrige com uma doença Deus não nos corrige com uma falência pode até ser que por causa da pressão do mundo espiritual uma falência venha a acontecer mas nunca foi iniciativa de Deus é um processo natural de você estar envolvido nesse sistema que é dominado pelo maligno mas você pode no momento em que você ficar desempregado no momento que você ver que a sua vida financeira está talvez acuada ou está debaixo de uma limitação você pode ter certeza se você pedir ao pai com base naquilo que Jesus já fez ele vai te conceder irmão vai te conceder mole mole não vai demorar muito você quer fazer a prova? feche os seus olhos agora e ore pela sua vida financeira pode orar nesse momento e use a tua fé ore segundo a sua fé o Senhor faz uma reviravolta meu irmão ore aquilo que está no teu coração ore aquilo que o Espírito Santo está inspirando você a pedir não tenha medo de pedir em nome de Jesus sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós segundo a eficácia da força do seu poder o qual exerceu Ele em Cristo ressuscitando dentre os mortos esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos entrará em ação para que a tua oração seja respondida até o final desse mês de março em nome de Jesus eu não me surpreenderei se amanhã mesmo a resposta chegar da oração que você fez aqui nessa noite nós sabemos a quem nós estamos servindo nós sabemos que Deus é capaz de fazer muito abundantemente além meu irmão com base naquilo que já foi conquistado na cruz com base naquilo que a tua fé consegue entender e ter certeza de que já está disponibilizado para você que é filho filha de Deus aleluia ou rabaxai as ilhas por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides alguém fez algum pedido aqui levante a sua mão você fez o pedido não estou dizendo só na área financeira talvez você está pedindo pela restauração talvez você não esteja nem pedindo por você você está pedindo por alguém que é um amigo um colega que está debaixo de um desespero talvez o casamento está indo para o ralo talvez alguém que está debaixo de um diagnóstico muito desfavorável da medicina isso não é incomum acontecer inclusive no meio dos filhos de Deus a nossa fé é provada ter más notícias não é o problema o problema é deixar que essas más notícias inibam a iniciativa da sua fé para cada má notícia que a gente recebe do inferno nós temos na palavra pelo menos dez boas notícias eu não sei se você sabe mas a palavra evangelho no grego significa boas notícias por isso nós precisamos de conhecer Deus na palavra porque quando você não conhece Deus na palavra você é facilmente manipulado pelas circunstâncias mas a partir do momento que você conhece a palavra e você começa a exercer fé nas promessas e nas verdades e nos princípios da palavra o diabo perdeu a vez na sua vida as trevas perderam a vez na sua vida porque ele vem com um ataque dizendo você não vai ter suprimento até o final do mês essa porta não vai se abrir para você e você pode então se levantar e dizer Satanás eu quero dizer uma coisa nenhum mal me sucederá praga nenhuma chegará a minha tenda mil cairão ao meu lado dez mil a minha direita mas eu não serei atingido nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá diz a palavra aí você começa a levantar a sua voz em fé para declarar aquilo que Deus prometeu a você sabe o que vai fazer sabe o que os inimigos vão fazer vão bater em retirada fica em pé onde você está querida irmãos eu estou sentindo uma unção de milagres eu preciso dizer uma coisa pra você de todo meu coração quando Jesus está no lugar desculpe a força da expressão ele adora fazer milagres a Bíblia diz que certa feita Jesus saiu triste de um lugar saiu triste porque não pôde operar ali milagre nenhum foi justamente na sua terra lá em Nazaré porque as pessoas começaram a olhar pra ele simplesmente do ponto de vista natural não esse aqui é o filho do carpinteiro nós conhecemos os seus irmãos conhecemos o seu endereço conhecemos a sua história a gente não acredita que ele realmente é o Messias a gente não acredita que ele é o Salvador a gente não acredita que ele tem esse poder todo duvidaram de Jesus e a Bíblia diz Marcos capítulo 6 versículo 4 que Jesus não pôde operar ali nenhum milagre e no versículo 5 de Marcos 6 diz e admirou-se da incredulidade deles admirou-se da incredulidade deles mas nós queremos que Jesus faça milagres aqui nós cremos em favor de Jesus fazendo milagres nesse lugar essa noite quantos creem que os milagres estão disponibilizados a você em Cristo Jesus por isso vos digo que tudo quanto em oração pedir diz crede que recebestes e será assim convosco levante as suas mãos e adore ao Senhor xarabalai a sorribalabaxerias tchau 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 Legenda Adriana Zanotto